Diante desse quadro, presidente, me resta fazer o seguinte, eu imploro, em nome dos trabalhadores e empresários do nosso país, ao Tribunal de Contas da União, à nossa Receita Federal, à Controradoria Geral da União, ao Ministério Público da União, nós parlamentares, à imprensa brasileira, que eu admiro tanto e tenho dito aqui que é o nosso quarto poder de fato. Peço também à nossa imprensa brasileira. Por final, recorro, inclusive, à nossa presidente Dilma Rousseff. Que cobrem o cumprimento da lei. Que cobrem do Sistema S transparência. Que fiscalizem o Sistema S. Porque não estamos falando de milhões, estamos falando de bilhões. E a qualquer momento, presidente, a qualquer momento, Vossa Excelência vai ver que essa bomba vai estourar no Brasil. Porque são administrados pelos mesmos, pelos mesmos administradores. Um entra, outro sai, depois o outro sai, o outro entra. Um é presidente do Senar, é presidente do CNA, é presidente da nossa federação, do nosso Estado. Ou seja, eles mesmos fiscalizam eles mesmos. Isto é um risco muito grande para eles, para eles próprios e para o nosso país. Interessante. Acabei de receber aqui um jornalzinho que diz o seguinte. O Senac aqui, em Brasília, com essa arrecadaçãozinha que tem, senador Mozarino, de 15 bilhões, recebi aqui um jornalzinho aqui, o Senac aqui oferecendo aqui os seus serviços. Senac DF está com matrículas abertas para os cursos profissionalizantes de costureiro, auxiliar administrativo e informática básica. As aulas serão oferecidas nas unidades da Ceilândia, Setor Comercial Sul, José Freire e 915 Norte, de manhã a 3 de setembro. Preço, R$ 320 a R$ 900, informações através dos telefones tais. Com 15 bilhões de arrecadação, esse é o valor do curso. Tem muitas e muitas faculdades no nosso país hoje que cobra muito menos que isso. Eu já disse aqui que uma senhora que quer aumentar a sua receita para ajudar o seu marido, quer fazer um curso de depilação, tem que pagar três parcelas para o SESC, de R$ 100. Já disse aqui também que o ITBA de São Paulo, um aluno do ITBA de São Paulo que recebeu classificação A, professor, senador Cristóvão, o ITBA, um curso de tecnólogo que recebeu classificação A. Em 2008, esse aluno custou R$ 7.200. R$ 7.200 custou para... Esse aluno pagou R$ 7.200 para um curso de tecnólogo I nesse Instituto ITBA. No SESC, nesse mesmo exercício de 2008, o aluno desse mesmo curso custou R$ 10.600. R$ 7.600. R$ 7.600. R$ 7.600. R$ 7.600. R$ 7.600.